Por Cristo livre sou, já me libertou Agora tenho paz, Cristo me satisfaz Hoje posso cantar, Deus por mim tudo fez Seu sangue derramado foi, livre cantarei Vem cantar comigo, esquece toda dor Vem conhecer Jesus, Cristo libertador Então cantarás, Deus por mim tudo fez Já o preço na cruz pagou, livre cantarei Por Cristo livre sou, já me libertou Agora tenho paz, Cristo me satisfaz Hoje posso cantar, Deus por mim tudo fez Seu sangue derramado foi, livre cantarei Seu sangue derramado foi, livre cantarei